Pessoal, vamos falar sobre o Alexandre de Moraes, que disse que as redes sociais foram cooptadas pela extrema direita. Olha só que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por índio vendedor, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu acho muito engraçado essa frase do Alexandre de Moraes. Esse assunto, na verdade, já é um pouco antigo, já tem alguns dias. Acabou que eu fui deixando pra falar ele mais adiante, coisa e tal, mas enfim. Acho que é importante falar isso daqui, por quê? Porque mostra, de novo, aquela falta de entendimento fundamental sobre a informação descentralizada e distribuída do Alexandre de Moraes. Ele foi dar uma palestra num curso de pós-graduação, não sei aonde, e lá nessa palestra ele falou que as redes sociais foram cooptadas pela extrema direita, e não sei o que lá, que foi muito competente pra fazer a cooptação total dos espaços nesse sentido. Mas se a voz está lá nas redes agora, vamos dominar essa voz, disse ele, né? E aí, mais adiante ele disse aqui, ó, o mundo jurídico se acovardou e criou uma falsa ideia de liberdade de expressão que não existe pra nada. É, liberdade de expressão? Pra que isso? Besteira? O que diferença faz? Criamos um monstro onde não há lei. Coitado do cara, o cara realmente não entendeu o que está acontecendo. Ou seja, repara como é que ele acha que houve um movimento orquestrado pra tomar a internet, pra domar a internet, porque não havia lei, não havia limite, coisa e tal, que o Estado deveria colocar limite nessas coisas. E ele não percebe um ponto fundamental. Isso é muito mais forte que o Estado. É só você olhar que é um fenômeno mundial. No mundo inteiro você teve uma guinada à direita nas forças políticas, à direita e também libertária. O libertarianismo está crescendo muito também devido a esse tipo de movimento. Você teve esse movimento no mundo inteiro exatamente devido à informação descentralizada e distribuída. O que a gente está vendo aqui é justamente você ter uma população que é mais independente da forma de pensar dos governantes, da elite que governa o país. E é isso que eles estão ressentindo. Eles estavam acostumados aqui no Brasil à elite política, botar propaganda nas redes de televisão. Você tem meia dúzia de redes de televisão. Rapidamente o pessoal, você conseguia cooptar todas elas, porque a televisão é uma concessão estatal, rádio, jornais, revistas, muito fácil colocar isso daí. No final das contas a população acabava seguindo esse caminho porque não havia discussão, não havia vozes conflitantes, não havia uma discussão aberta sobre esses pontos. O que você tinha eram especialistas falando e o resto da população acreditando naqueles especialistas, porque afinal eles passaram na Globo, então devem saber a verdade. O que aconteceu agora foi justamente a quebra desse mecanismo. E a população encontrando o seu próprio sentimento, a sua própria voz, ela própria ouvindo informações de pontos contraditórios, informações de vários sentidos, e chegando ela própria à conclusão que quer. É lógico que para o pessoal que está na elite política, principalmente a esquerda, que adora esse tipo de coisa, isso foi um golpe enorme. É por isso que esse pessoal está sentindo. É por isso que eles estão encarando isso como um avanço da extrema direita e coisa e tal, quando na verdade não tem nada disso. A rede deu voz a todo o espectro político. Tem muito esquerdista fazendo sucesso aí na rede. Tem muito pessoal da direita, pessoal da esquerda, tem o pessoal libertário, tem um monte de gente de todos os tipos de visões políticas falando na rede com muito sucesso. O problema do pessoal é que eles perderam o controle sobre isso. Eles estavam acostumados a controlar esse negócio e agora não. Olha só a liberdade de expressão que não existe para nada. É uma coisa assustadora de você ver isso, né? É o que eu falo. De fato, a liberdade de expressão é um direito humano, mas é um direito que deve ser garantido muito mais do que por papelzinho rabiscado. O Alexandre de Moraes sabe que esse tipo de coisa, se está escrito lá no papelzinho rabiscado que é a Constituição brasileira, que as pessoas têm liberdade de expressão, foda-se, não interessa. A gente muda. Não serve para nada. Vamos mudar isso daí. Em algum momento ele fala aqui que não é censura, é a mesma coisa que você bloquear uma conta bancária que está sendo usada para criminalidade. Que crime? Não tem crime. A liberdade de expressão é direito das pessoas falarem. As pessoas têm opiniões. É direito delas. Elas vão continuar tendo opinião independente da internet. E aí que é o ponto que esse pessoal erra. Eles acham que isso é um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil. Que aqui no Brasil tem uma estrutura, o Bolsonaro montou um gabinete do ódio, não sei o que lá, que está disparando fake news, não sei o que lá. Não, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, o que ele diz aqui como tendo sido uma extremamente competente nesse sentido, não, a competência aconteceu da seguinte maneira. O povo já quer ouvir esse tipo de coisa. O povo já é naturalmente conservador e religioso no Brasil. sempre foi. Pode olhar para a sua família, para as pessoas à volta de você. É um monte de gente conservadora. Eu não estou dizendo que não tenha. Gente de esquerda também tem. Um monte de gente progressista também tem. Mas repara, o grosso da população é assim. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Justamente quando a televisão, o rádio, as revistas, os jornais deixaram de ter uma influência centralizadora, extremamente progressista, que eles tinham antes, a população voltou ao estado natural, ao que ela pensa naturalmente. Que é justamente o conservadorismo e a religião. Então, ou seja, essa coisa aqui de extremamente competente é a própria estrutura da internet que permitiu isso. E isso é que esse pessoal não está entendendo. Eles estão achando que eles estão brigando contra o Bolsonaro, ou estão brigando contra o Trump, ou estão brigando contra o Milley lá na Argentina. Não, não é isso. Vocês estão brigando contra um mundo novo. Vocês já perderam essa briga e não perceberam. Não, vocês não vão dominar essa voz, Oxandão. Você pode fazer o que você quiser. Pode me prender, pode prender um monte de gente. Pode bloquear canal, pode bloquear aplicativo. O movimento da tecnologia é muito mais forte que o governo. E é isso que vai acabar eventualmente tornando os governos obsoletos. Vai ter papelzinho rabiscado? Vai ter um monte de gente rabiscando papelzinho para um monte de coisa. Vai servir para alguma coisa? Não. Papel rabiscado não serve para nada. Você tem direito à liberdade de expressão não porque alguém rabiscou num papel dizendo isso. Direito de papel não vale nada. Se rabiscaram num papel, você tem direito porque botaram isso na Constituição. Rabiscaram num papelzinho lá. Então é só eles desrabiscarem, apagarem, mudarem, fazerem outra Constituição e pronto. Você deixou de ter direito. Então isso não é direito. Para ser direito tem que ser justo natural, tem que ser absoluto, tem que ser antes de mais nada. Independente de se está escrito em algum lugar ou não está escrito em algum lugar. E é exatamente para esse caminho que a tecnologia está nos levando. A internet garante a liberdade de expressão absoluta. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não acho que deveria ser assim. Ok, faz você um contrato com as pessoas próximas a você e vocês se comprometem entre vocês não falarem isso. Você não tem o poder de fazer isso de forma, de impor isso de forma coercitiva a outras pessoas. O Estado coercitivo, o Estado que cria lei lá, que junta meia dúzia, antes fosse meia dúzia, 500 deputados numa sala e aí eles rabiscam o negócio no papel e aí você tem que obedecer aquilo que eles rabiscaram no papel. Esquece, isso não faz sentido na era da internet. Enfim, o problema não é que criamos um monstro onde não há lei. O problema é que a lei não atinge esse monstro na cabeça deles. Na verdade não é um monstro, é a novidade, é a nova fase da humanidade, é para onde a gente está caminhando. É o libertarianismo, é o anarcocapitalismo. Se acostumem, rabiscar coisa em papel serve muito pouco, cada vez menos no final das contas. A internet é um movimento mundial, é algo mundial. Os estados modernos, os governos, eles são locais, eles não têm capacidade de regular a internet. É impossível para eles regularem a internet. Eles sabem disso. Tanto que a maior parte do pessoal que pensa sobre isso está querendo fazer uma constituição mundial, um organismo mundial, um negócio assim, para eles poderem gerenciar esse tipo de coisa. Não vão conseguir, simplesmente porque a coisa já está num nível tão grande que já tem uma resistência enorme a esse tipo de coisa. Olha o Fórum Mundial Econômico em Davos. A quantidade de gente de cabeça baixa, meio estranha lá, muito diferente do que era antes da internet, que o pessoal ia para lá, cheio de orgulho e coisa e tal. Todo mundo sabe, todo mundo está percebendo o quanto a população está encarando como ruim esse negócio de ter um instituto que junta um monte de chefes de Estado, de economistas, de grandes banqueiros, para decidir o futuro do mundo. Não, ninguém quer decidir o futuro do mundo, não. O mundo vai decidir seu próprio futuro, não vai ser o pessoal de Davos lá do Fórum Econômico Mundial que vai decidir. Repara como é que as coisas mudam e mudam em escala que até o governo americano, os governos europeus, não vão conseguir conter, e muito menos o brasileiro. Xandão vai ficar aí atirando para tudo quanto é lado, vai matar um monte de gente, infelizmente. Ele é um cara que usa a violência com muita facilidade, nunca deveria ter chegado na posição que chegou, já deveria ter sofrido impeachment muito mais cedo, devido às decisões absurdas que tomou nos processos lá das fake news. Mas ele consegue causar dano, mas é igual o Putin. Consegue causar dano, mas ganhar a guerra mesmo não consegue. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.